Interessante, que eu ouvi hoje cedo, antes de vir pra cá, uma fábula zen, muito bonita. Uma lagarta e um girino se apaixonaram. Sabe o que é girino? Aquela pré-sapo, né? Aquela coisinha. Tem o pré-sal e o pré-sapo. Se apaixonaram e resolveram se casar. Um dia antes do casamento, a lagarta entrou no casulo e adormeceu. E o girino, coitado, ficou esperando, esperando, nada da lagarta aparecer. O tempo passou, a lagarta virou uma belíssima borboleta e o girino virou sapo, feio de doer. Vendo como o sapo era horrível, a borboleta falou que não era louca de casar, saiu voando do casulo. Na hora que saiu voando, o sapo esticou o linguão e pá, comeu a borboleta. Moral da história. Não importa o quanto você é feio. Tendo uma boa língua, você sempre vai comer alguém. Sim, meu Deus.